Música Música Marcando o compasso de um samba sem de seu Samba que mexe com a gente Samba que zumba da gente O amor é um samba tão diferente Mori na samba do teteiro Pisando os textos a maridosa meu coração Morena, vem, 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 vai O sol é bom que se queimou Uma brasa e vibra do seu amor Morena, volta de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é que me faz Olha, morena, cai, não cai Juntão, morena, vai, não vai Samba, morena, cai, não cai Morena, volta de ouro que me faz O teu jeitinho é que me faz O teu jeitinho é que me faz Queima a gente se intervincia Mota, morena, cai, não cai Juntão, morena, vai, não vai Samba, morena, volta de ouro que me faz Samba, morena, volta de ouro que me faz Samba, o samba, vai, não vai Samba, o samba é que me faz Samba, o samba da gente O amor é um samba tão diferente Morena, samba do teteiro Pisando, cestrosa, maridosa meu coração Amor em uma trem, pena de paz O sol é dor que se queimou Na brasa vida do seu amor